Rio Branco e Atlético em campo para tentar a conquista do primeiro turno do campeonato estadual. O Rio Branco precisa da vitória. O Atlético tem a vantagem de jogar pelo empate. O Galo começa melhor, Psica faz o passe e Careca perde na frente de Jean. Na bola cruzada, nenhum atleticano chega para marcar. Neste lance, Patrick tenta recuar a bola e Polaco quer roubar. Ele bate e Jean realiza uma grande defesa. Matheus Nego cruza e Diego quase marca contra. Novamente Matheus Nego. Ele inicia a jogada e toca para Sandro. O atacante do Rio Branco faz o cruzamento e Giovanni pega de para fazer um belo gol. Rio Branco, 1x0. No segundo tempo, o Estrelão volta querendo ampliar a diferença. E dá resultado. A bola chega para Sandro, que na frente de Babau não perdoa. 2x0, Rio Branco. Neste lance, Léo Fernandes faz falta em Polaco dentro da área. Carlos Rony coloca na marca da casa. Jefferson bate e desconta. 2x1, Rio Branco. O Galo não desiste e tenta o empate. No contra-ataque, Gustavo Xuxa realiza uma boa jogada e quase marca um belo gol. Anselmo quer o dele na partida. De longe, mas Babau faz a defesa. Agora Anselmo sofre a falta e ele mesmo cobra com perigo. Final do primeiro turno 2, Atlético 1.